E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera Trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark O vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso ó Ganhei aqui o eixo Ectiossauro, acho que é assim que se fala galera Não sei se daqui pode se chamar de tubarão Ou de um pré-histórico lá, sei lá, um dinossauro aquático Deixa no comentário o que vocês acham hein galera Mas antes galera, de começar essa gameplay aqui Eu gostaria de pedir encarecidamente pra você Que tá chegando agora pela primeira vez aqui no vídeo, no canal Se inscreve ali, deixa o like, marca aquele sininho, é muito importante Pra série continuar, valeu galera O feedback de vocês é show E você que já é inscrito já sabe né Compartilha, deixa o like, tamo junto, vamos lá Olha isso, recicle 120 pedaços de lixo o mais rápido possível Com o canhão reciclador no mapa especial do Porto Então galera, vamos lá, vamos ver o que tem aqui Que mapa é esse, vamos voltar aqui Beleza, vamos fazer o seguinte aqui, vamos lá Olha isso, vamos fazer o seguinte Eu vou upar o meu O meu, vou melhorar aqui o nosso Vamos dar uma melhorada aqui ó O nosso canhão, beleza Graças a vocês aí doando gema aí ó Armazena 25 pedaços de lixo Vamos lá, melhorar, show Agora tá no nível máximo ou tem mais Tem mais coisa aí, tá no máximo, não tá no máximo Tá no máximo galera, show Vamos passar aqui Vamos ver que mapa é, opa, galera duas gemas Daqui vamos ver a galera aqui, duas gemas Vamos ver, olha isso 27 gemas grátis, Luke, Esteves, Rafael, tamo junto Valeu galera, show de bola Vamos voltar aqui, depois eu dou o gema pra vocês Depois o vídeo não ficar muito longo galera E vamos lá, olha isso ó Rabo Novo o oceano aí E vamos cair pra dentro Vamos cair pra dentro logo galera Vou com o atômico, com o melhor tubarão que eu tenho no momento, beleza Pra gente ver se consegue reciclar isso daí, esses 120 aí E vamos lá, vamos esperar aqui a introdução aqui Até entrar o jogo aí, que demora um pouquinho né galera Mas brota o like aí, valeu E se inscreve no canal se você não é inscrito Marca o sininho Tamo junto, vamos partir com tudo aqui galera Não sei se tem algum espaço pra poder Opa, já tem um lixo aí ó galera, olha isso Ih, barulhinho Ih moleque, show Será que a gente vai cumprir a missão aqui galera? Tem que ser rápido hein galera, tem que ser rápido Aqui é a lixarada todinha aqui pra gente Olha isso galera Aqui pra baixo não sei se tem lixo, tem lixo Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo, vamos com tudo Sobe aqui ó, pega ali o lixo Rapaz, cadê os lixos dessa parada galera? Não sei se a gente tá no lugar certo Beleza, se não der certo aqui pra gente Vocês deixam no comentário aí Opa, tem lixo aqui, show, show de bola Ih moleque Não sei nem que oceano é esse aqui Parece aquele da Índia galera Aquele chinês na verdade Da Índia não, chinês Olha isso galera Opa, será? Será que conseguimos alguma coisa aqui? Show, show de bola Moleque Olha o robôzão ali Transformers Vocês viram? Boa Vamos com tudo, vamos com tudo galera Vamos com tudo aqui Tubarão tá empolgado Taca, rapaz Que que é isso? Vamos ver se tem mapa aqui Vamos ver Vamos ver se tem mapa Opa, tem mapa aqui O mapa tá com X galera Tá vendo ó O mapa tá com X ó Menor tempo pra reciclar 120 pedaços de lixo com canhão Não sei o que lá Pô, nós só pegamos 24? Que que é isso galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, peraí Vamos com tudo, vamos com tudo Cadê os lixos aqui? Vamos ver se a gente tá fazendo a coisa certa Deixa eu apertar aqui o pause aqui Galera, 24 Estranho, não consegui entender essa parada aí não Deixa no comentário aí Eu vou com tudo aqui Vamos fazendo a gameplay aqui O que for passando na frente da gente A gente vai Vai pegando aqui, beleza? Olha isso ó Quanto tem de lixo aqui Tô curioso pra ver se a gente tá pegando As paradas legais né galera Porque Ali a gente continua no 24 né Febre de ouro, beleza? Vamos lá, vamos pegar tudo aqui ó Ih moleque Olha isso Nós temos um minuto e pouco galera Um minuto e pouco Nós não tomamos bem na fita Não tomamos bem na fita É, mas vamos que vamos Deixa eu ver aqui ó Boa aqui ó Sobe aqui Cadê? Pega esse helicóptero aí Vamos passar pra cá de novo E vamos dar a volta Olha isso Estamos com 24 ainda galera Cadê? Como é que a gente vai achar essa parada aqui? É um lixo diferente galera É um lixo diferente Que eu não sei qual é o lixo Que porra Aí pegamos o 25 25 25 Qual é o lixo? Tem que ver qual é cara Porra Ó 25 Subiu pra 25 Vamos lá Vamos lá Falei 25 30 vezes Pega ali o O atômico ali Explode ele Caraca Tô olho do atômico Malandro Olho do mal Malandro Show Show de bola Vamos devagarinho aqui Olha isso Beleza Pega tudo aqui ó 26 Tá maneiro Tá maneiro 26 Rapaz Cadê essa parada aqui Até agora eu não achei qual é o lixo Deixa no comentário aí galera Que eu não sei se a gente vai conseguir Completar esse objetivo aqui nesse vídeo Porque a gente tá em dúvida qual é o lixo aqui né Tem uma parada Especial aqui Morri Vou apertar de novo Vou gastar uma geminha aqui Pra ver qual vai ser Vamos ver qual vai ser aqui Porque Opa Pega ali Show Já agarrou na gente aqui Já agarrou na gente aqui Olha a quantidade de lixo que tem aqui Mas a gente não consegue pegar cara Não sobe Impressionante isso Que isso Falta rolando aqui no Na rua aqui né Que hoje é dia né Vamos pegar as paradas todas aqui Vamos lá Vamos lá Pegamos o lixo todinho ali Vamos subir Vamos subir que não tá aqui não galera Não tá aqui Opa Pegamos Pegamos nada rapaz Eu vi uma paradinha de lixo ali Pensei que era Mas não é É galera Acho que vai dar ruim Vai dar ruim 120 com o menor tempo possível Aquelas paradinhas ali Morri de novo Vamos com tudo Porque tu passa no lixo Tu morre né cara Não tem jeito Esse canhão Não suga porra nenhuma Vai entender que Doideira é essa galera Pensei que ia ser uma parada fácil Mas não é Vamos lá Pega essa parada aqui 26 Show Opa 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 Caraca Malandro Será que tem que ser com Como é que suga então Se não é com aquela parada ali Como é que vai sugar então Esse que é o grande detalhe galera Esse que é o grande detalhe Nós já temos 4 minutos aí Temos na febre de ouro aí Tá bom Tá de bom tamanho Vamos lá Pelo menos tá fazendo uns pontinhos aqui Nem ponto tem Só pega o outro mesmo Porque Pô Essas paradas grandonas ali Sinistras Pega ele Pega eles Isso aí Vamos lá Pega ele Que isso moleque Caraca Viu O que é isso Ah moleque Galera Tô tomando uma surra aqui Não tô conseguindo descobrir O que a gente tem que pegar hein galera O que a gente tem que pegar aqui Pra valer a pena Olha isso Não sei se a porra do Megalodonzinho Tá Pegando pra gente Não tá computando Vamos lá Vamos com tudo galera Vamos com tudo Opa Opa Morri de novo Galera Deixa eu apertar um pause aqui cara Tem uma paradinha ali Girando ali Sei lá O que que é isso rapaz Vamos lá 120 pedaços de lixo Com o canão reciclador Complicou Complicou isso aí Mas vamos lá Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos lá Mais 3 geminhas aqui galera Vou tentar aqui Uma gameplay de 10 minutozinho aí Vou gostar o vídeo assim mesmo Vocês pegam e deixam no comentário aí Valeu O que que eu fiz de errado Tá O que que eu fiz de errado Pra gente poder acertar Que você tem que ter um maluco Que que é sinistro Que insano né Será que eu tenho que passar pro outro lado Cara Vamos passar pro outro lado lá Opa Vamos ver se tem conta pro outro lado Tem ó Tem pro outro lado Olha aí Tem lá Tem não galera Não vale Tá vendo É só aquele espaçozinho ali mesmo E vamos que vão Mega febre de hoje Explode que otário Explode esse banana aí Que a gente vai Pegando tudo aqui Cai aqui galera Pega eles aí Ih moleque Show Cai aí Vamos lá Vamos lá Travou tudo aqui Pega essa Ui eu não peguei né galera Não peguei Olha lá Foi pro 27 E eu não vi O que que eu peguei ali galera Não vi Sinceramente não vi Foi pro 29 Olha aí Só tá melhorando 33 Que que é isso Ih moleque O jogo começou a A favorecer agora Vamos lá Vamos ver então 33 Uh moleque Show de bola E eu quero saber Como é que eu uso Essa porra desse canhão Cara Não consegui usar naquela vez Agora também não Vamos lá Vamos pro tudo Boa boa Dessa Bota aqui Ih Tô morrendo hein galera Tô morrendo Passa direto aqui Pega aqui as paradinhas aqui Pega esse caranguejinha aí A gente não pode morrer não Aí já viu galera Já fomos pro 33 Vamos passar aqui na cabeça do Pega esses Esses daqui é top hein galera Esses daqui é top Boa 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 É galera Não tá dando não hein Não tá dando pra gente Cumprir essa missão aí Vou jogar offline Vou ver o comentário de vocês E depois vou jogar o offline aí Pra pegar essa parada Junto com vocês aí Valeu Olha lá Tá com 33 ainda E eu não consigo achar Essa desgraça rapaz Que isso Vamos lá 33 Não sei se quando você Tá com a febre de ouro Muda alguma coisa Mas tá maneiro Tá de boa Show Desce aqui de novo O bom é que você passa Pelo caminho ali O mapinha curtinho né galera E você vai Pegando a parada toda Se cair naquela parada ali É suicídio né galera É suicídio Vou morrer Putz Isso Esse escubarãozinho aqui é top galera Esse escubarãozinho aqui é top 33 Opa Fica esse caranguejinho aí Show Ô moleque Ali Acho que aquela parada ali Ó Ih não Viu Não é Tá vendo Não adianta galera Não adianta Só vocês pra me ajudar mesmo Morri galera Não tem jeito Vou encerrar essa gameplay por aqui Conto com a ajuda de vocês aí Ó galera Vamos esperar voltar pro começo lá E ver que Se a parada vai manter Ou se começa do zero novamente Acredito eu que deva começar do zero Beleza Olha lá O tempo de sete minutos Não deu Você perdeu Beleza galera Deixa no comentário como é que a gente faz Pra cumprir essa missão Conto com o apoio de vocês aí Tamo junto Abração Fui E aí 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 E aí